Olá, tudo bem com você? Vamos hoje à história de Juvenal e o Dragão, parte 3. Exijo que vás comigo, para meu pai conhecer, esse homem destemido que me salvou de morrer, mesmo para recompensado, teu nome reconhecido, por todos da minha corte, hás de ser bem recebido, o mundo terá ciência do teu valor merecido, tu salvaste minha vida, enfrentando esse dragão, como também te arriscando, salvaste a minha nação, portanto aqui te entrego alma, vida e coração. Disse ele, eu nada quero do benefício que fiz, desejo que sua alteza siga em paz e seja feliz, vou vê-la de hoje há três anos na capital do país. O cocheiro que pensava, do moço a fera matar, ele que estava de longe, ouvindo a serra zoar, quase morria de medo, nem se moveu do lugar. Juvenal, muito vexado, não pôde mais ter demora, disse a princesa, desculpe, eu não ir com a senhora. Botou-a na carruagem, despediu-se e foi embora. A imagem do rapaz gravou-se divinamente, ante os olhos da princesa, tão linda, casta inocente, e uma paixão sublime germinou rapidamente. Juvenal nunca pensou que a sua protegida fosse cair novamente nas mãos da fera homicida. Que o tal cocheiro imundo quisesse tirar-lhe a vida, o cocheiro seguiu com ela. Adiante lhe perguntou, Vossa Alteza pagou bem, aquele que lhe salvou? Disse ela, fui pagar-lhe, mas ele não aceitou. Com os olhos de traidor, lhe respondeu o cocheiro, aquele que lhe salvou é um grande aventureiro, anda vagando no mundo, não precisa de dinheiro. Se vossa Alteza quisesse, com muita facilidade, pode fazer, no momento, a minha felicidade. Dizer que matei a fera, que devorava a cidade. A senhora nada perde, me fazendo este favor, pois aquele aventureiro é bruto, não tem valor. Vossa Alteza perde tempo, se for consagrar-lhe amor. Disse a princesa ao cocheiro, Eu não sou desconhecida, não vou contar uma história que não foi acontecida, tomando-lhe facinorosa, para quem salvou minha vida. Nem permito que o Judas, covarde, vil descabido, insulte desta maneira, um moço tão destemido, que não sendo ele e Deus, agora eu tinha morrido. Iam passando uma ponte, o cocheiro disse assim, O fulano não precisa, arranja isto para mim. Se a senhora não fizer, aqui mesmo dou-lhe fim. E atiro da ponte abaixo, o diabo tem que a levar. Quando eu chegar na corte, se alguém me perguntar, eu digo, A fera comeu-a, ninguém vem mais procurar. Aquela infeliz princesa, conhecendo que morria, jurou perante o cocheiro, fazer como ele queria. E aquele horrendo segredo, por ela ninguém sabia. Eu juro perante Deus, que negarei a verdade. Quando chegar lá na corte, farei a vossa vontade. Digo que matou a fera, que devorava a cidade. O cocheiro olhou para ela, riu-se de satisfeito. Agora sim, princesinha, sou um grande cidadão. Serei perante o monarca, o grande herói da nação. Quando chegaram na corte, a cidade estremeceu. Dizia o povo em delírio, a princesa não morreu. O cocheiro trouxe ela, a fera não a comeu. Quando o rei viu a princesa, quase morreu de alegria. E contaram a história, como o cocheiro queria. O rei muito interessado, toda aquela história ouvia. Disse o cocheiro, monarca, dê-me licença a narrar. Quando chegamos na furna, que fiz o carro parar, eu disse para a princesa, acho bom se apear. Ela desceu do carro, trespassada de tristeza. Eu fiquei com muita pena. Desta morte sem defesa, saquei logo o meu punhal e acompanhei a princesa. A princesa, como estava, quase morta de pavor, me disse, deixe-me só, volte à corte, por favor. Volte daqui, não prossiga, o monstro é devorador. Continua na próxima aula. Até mais!